Estou da corja dos tubarões Está tipo um drone, sabe, filmando você por cima Está tipo um drone, filmando assim de cima Mas está, nossa, está perfeitinho assim Aqui é escuro É, mas você está indo muito pra lá Está de olho Está de olho Está de olho Nada aqui? Não, tem só aqueles peixes maiores aqui Mas são os peixes normais Estou ouvindo barulho estranho Esses peixes são muito grandes E aí Está aqui mesmo Morri Morri